NERD! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Palavra Nerd. Meu nome é Guilherme e hoje estamos aqui na continuação daquela série de vídeos criando arte conceitual para jogos imaginários, né? Eu inventei um nome deles, eu tirei uma ideia maluca e agora a gente está aqui criando itens para esse jogo. No último vídeo, a gente criou os personagens, então se você não viu, o link está aí na descrição ou na tela em algum lugar, alguma hora vai aparecer algum link para você chegar lá se você não viu ainda. Mas se você viu, você está ligado que a gente ia fazer itens e eu vou seguir aqui usando a mesma técnica das silhuetas para tentar criar alguns itens aqui para os nossos personagens. Eu primeiro pensei então em fazer três potinhos de poções, porque poção e jogo é uma coisa que anda muito junto, não é? E eu fiquei assim, ao invés de tentar ser super mega original com o formato desses potes, eu pensei que eu nunca desenhei poções antes, né? Eu só vi potinhos de poções em jogos, mas eu nunca desenhei um antes. Então, fazer algo genérico pode ser um bom primeiro passo, sabe? Eu acho que uma das mensagens que eu gostaria que vocês levassem com este vídeo aqui é não tenha medo do genérico quando você está aprendendo, né? É sempre legal tentar inovar e tudo mais, mas... Se você conseguir fazer um potinho de poção genérico bem feito, você já conseguiu ali um certo nível de sucesso, ao invés de tentar algo que ninguém nunca viu, um pote desconhecido. Então, eu joguei ali um pouco mais baixo a bola. Os personagens eu realmente tentei fazer algo como eu nunca havia visto na minha vida, né? Eu nunca vi nenhum desses morangos, né? Mas o pessoal começou a reparar que tem muitas similaridades com alguns outros personagens, né? O do meio ali pode lembrar o Jax, né? O Jax, Jax, do Mortal Kombat, porque ele tem braços metálicos logo, lógico. E eu também... O comentário que ele parece o Genos do... Do One Punch Man. E eu não tinha reparado e parece muito mesmo. Depois que eu fui reparar uma coisa, eu estava olhando para esse modelinho dele, e se você colocar um bico, ele vira o Crash. A proporção do corpo está exata, até o cabelo parece, né? O cabelo de folha. Se você pegar aquela silhueta lá, eu acho que você consegue montar um Crash em cima desse morango aí. Eu nunca... Então, são várias coisas assim que estão dentro da gente, que a gente não repara, né? E que acabam saindo aí nesses momentos. O cara aí com roupa de ninja barra Kung Fu também, são coisas que têm a ver com o mundo real já, né? Então, não se prenda nessa ideia de eu vou criar um personagem, portanto ele tem que ser algo único que ninguém nunca viu antes na história da Terra. Tente não imitar um outro personagem, mas tente fazer coisas também que já, de alguma forma, existem. Braços robóticos existem, né? Kimonos e espadas são coisas que existem. E potinhos de poções, igual o que a gente já viu em jogos, com tampinhas e tudo mais, já existem. Mas o treino de você criar um desse, de fazer um do zero, é muito legal. Mesmo que ele não seja o cubo da criatividade. E aí, eu nunca fiz um desses direito, né? O máximo que eu fiz desses potinhos aí foi naquelas artes do Twitch, né? Que ele era um caçador de vampiros, demônios e criaturas malignas. Então, ele tinha um potinho de água benta, que era basicamente esse pote aí primeiro. Mas eu nunca fiz muitas outras coisas. Eu tentei ser criativo no segundo pote, né? Apesar de toda essa mensagem aqui, no segundo eu falei, eu vou fazer um pote morango, né? Que unir duas coisas já é uma forma muito legal de você ser um pouquinho criativo. E eu pensei em fazer a tampinha como se fosse as folhinhas e o corpinho como se fosse o morango, né? Então, essa era a minha ideia. Quase como se fosse aquele último personagem que a gente criou ali na direita. O terceiro deles. Mas eu ainda queria seguir aquela estrutura de pote e tudo mais. E eu tava pensando, como é que eu posso fazer que esse negócio fique de pé, né? Então, eu pensei em criar uma pequena base pra ele ali. Mas talvez, num ícone de jogo que flutua assim na diagonal, né? Nem precise dessa base. Mas eu queria imaginar que isso tava todos na mesa, né? De um grande mago ou sábio ou alguma coisa assim. E que ele tinha como guardar esses itens e potes. Ou você comprar numa lojinha dentro do jogo. Ou qualquer coisa assim, sabe? Imaginando que eles poderiam ficar de pé também, né? Afinal, é um pote. Tem que ficar de pé, né? Se não ficar de pé, não... Tá estranho. E eu usei de novo aquela técnica da silhueta embaixo. Pra criar um meio tom ali. Usei um contorno mais escuro pra definir o objeto. E usei esses brilhos. Esses highlights em branco. Pra tentar dar um tchan. E funciona muito bem com vidro, né? Essas bolinhas brancas dão um toque muito legal. Nesse daí, eu queria fazer algo bem geométrico, né? Nos dois primeiros eu usei formatos bem redondos. Bem lisos, né? E nesse último potinho, eu queria saber, isso aqui eu vou fazer como se fosse um pote de vidro mesmo. Duro. Reto, né? Com arestas mais rígidas. E eu sabia que eu ia ter ali algum desafio fazendo isso também. Porque é diferente, né? Mas as rachuras estavam ali pra me ajudar. E eu basicamente fui riscando, riscando, riscando. Até o que eu normalmente faria com cor, né? Eu comecei a fazer com rabiscos. E é uma outra coisa. Acho que vale um sketch time também. Tentar apresentar algumas das coisas que eu faço com rachura. Mas eu tô fazendo o que eu acho que ficaria legal, né? Eu não tenho nenhuma grande técnica por trás disso daí, não. Então, três potinhos de poções. Pelo menos eles estão aí, eles existem, né? Ainda a gente não tá trabalhando com cor. Na próxima versão desse projeto aí, a gente já vai começar a trabalhar com cor. Eu imaginei que isso daí eram, tipo, rascunhos preliminares. Que foram aprovados aí pelo Comitê Guilhermístico de Criação de Jogos. E agora eles vão partir pra modelos com cor, né? Então eu quero fazer, a minha ideia é, pelo menos, fazer alguns desses itens em cor de verdade, assim. Com a pintura, talvez, estilo técnica do dragão branco, albino, maluco, celestial, né? Ou algo parecido com isso. Nesse, eu coloquei, então, uma caveira. Porque a maioria deles tinha alguma coisa interessante acontecendo. Não era só um pote, né? O primeiro tinha uma estrela. O segundo tinha formato de morango, então já tava tudo certo. Podia ser uma poção de morango, né? Quem que faz uma poção de morango? E o terceiro, eu coloquei uma caveira só pra ter alguma coisa do mal, como se fosse um pote de veneno, né? E faz muito sentido com veneno, porque é um pote já meio duro, né? Meio malvado, assim, já imaginei que ia ficar legal. Mas, se você tiver ideia do que tem no pote antes, eu acho que dá pra fazer ideias muito mais legais sobre o que tem nesses potinhos de poção, né? Por exemplo, potes de veneno, que tem uma aparência maligna, comprida, né? Ou, não sei, torta, né? Dá pra fazer muita coisa legal tentando pegar esse sentimento do objeto por trás. Aí eu não trabalhei muito com essa ideia, porque eu não fazia a menor ideia do que eu tava fazendo, né? Eu fui mais pelo formato da silhueta, vamos dizer assim, que eu conseguia imaginar logo de cara. Mas, eu fiz poucos itens, eu acho, né? Acho que dá pra gente fazer mais itens. É que eu não queria gastar muito tempo com cada etapa desse projeto. A ideia é ter alguns elementos, né? O suficiente pra provar o conceito, né? Pelo menos pra mim, de que isso daí talvez ficasse legal em um jogo, né? Essa é a ideia. Esse aí era também pra ser o pote de morango. Mas, então, aquele símbolo ali, vocês já estão imaginando que é o moranguinho ali na fechadura, né? Mas, eu acabei não gostando muito das sementinhas ali embaixo. Então, eu vou trocar isso daí pra ver se eu consigo adicionar um pouquinho mais de complexidade nesse objeto aí. Eu acho que eu tava com um pouco de Clash Royale na cabeça, né? Então, eu acabei fazendo um baúzinho bem similar, eu imagino. Eu não lembro dos potes de cabeça, né? Na verdade, eu não lembro dos baús como eles são de cabeça. Eu nunca desenhei eles antes. Então, eu acho que eu não fiquei muito copião simplesmente porque eu não consegui copiar tão bem de memória. Eu tentei... A coisa que eu lembrava que tinha no baú deles era esse elemento no meio, né? Que era como se fosse a fechadura. E isso eu falei, não, eu preciso fazer alguma coisa assim. E eu gostei, eu achei que ficou legalzinho até. E vamos para o último item da nossa sessão de criação de props, né? Estamos aqui fazendo o cajado maligno. E aqui ele tá muito maligno, né? Ele tá com uma caveira de morango. Eu não sei se morango tem caveira ou não tem, né? Mas depois eu fui... Eu olhei e achei que tava meio esquisito. E a gente vai acabar matando essa caveira aí. Mas não importa muito, né? O que eu queria fazer era dar uma trabalhada nessa textura, vamos dizer assim, né? De madeira, né? Nesses vincos e coisas que se entrelaçam e juntam e grudam pra fazer essa madeira. Eu vou colocar também alguns acessórios nela, nessa texturinha aí. Aquela faixinha cobrindo é meio que um... É meio que uma trapaça já, né? Fazer aquele paninho. Mas eu acho que muitas vezes ele fica bem legal. E eu decidi também fazer aí um negócio com... Sei lá, um colar aí em volta desse negócio. Pra dar talvez um aspecto mais tribal, eu não sei. Mas eu não queria que ficasse tão complicado que fosse um elemento que fosse tirar a atenção do ambiente, né? Era pra ser só mais um item que você poderia encontrar. Talvez não um item tão forte assim. Talvez o primeiro cajado de uma linha de cajados mais fortes, né? E isso eu acho que é um tema muito legal que a gente pode trabalhar. Talvez aí nos próximos vídeos, né? Essa evolução de elementos ou evolução de personagens, né? Como você pode ter apresentado, né? Nível 1, 2, 3, 4 e outras coisas assim. Que também é super recorrente nesse... Em jogos, não é mesmo? Então eu acho que também pode ser um tema legal pra gente trabalhar num próximo vídeo aí. E estes são os nossos itens, nossos cajados, né? Um cajado, sinceramente. Três poções e um baú pra gente aqui treinar um pouquinho de design de elementos, né? Uma coisa que eu tenho pouquíssima experiência. Eu fiz poucas coisas. Tenho muito a melhorar ainda. Mas eu gostei desses itens. Eu quero vê-los em couro, sabe? Eu acho que fica tão legal. Principalmente esse potinho de morango. É o que eu mais gosto. Então é isso, pessoal. Me diz aí no comentário qual você gostou mais. Ou se você queria ver alguma outra coisa. E se você tiver alguma sugestão para próximos vídeos, deixa aí também. Que eu leio todos os comentários. Eu não consigo responder muitos, mas eu leio sempre. Leio todos. É isso aí, galera. Muito obrigado pela sua presença aqui no canal do Palavra Nerd. Até a próxima. Valeu e falou! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!